Segura pra mim um pouquinho aqui, é só pra fazer um vídeo, rápido, mas capricha aí, olha gente, eu tô aqui no Cito Boa Esperança, vou tratar das criação, vou dar comida pra todas as criação e depois nós vamos fazer um vídeo aqui no Cito Boa Esperança, perto de Comodoro, fica atento aí, agora. E aí